É legal da parte da princesa nos convidar para um piquenique, né Luigi? Tô ansioso para comer um espaguete. Luigi, olha! É do Bowser! Carlos e Granadores Incomodos! Os Copalinges e eu conquistamos o reino dos cogumelos! A princesa agora é hóspede permanente em um dos meus sete hotéis Copa! Desafio a você a encontrar! Nós precisamos achar a princesa! E você tem que nos ajudar! Se precisar de instruções sobre como passar pelos hotéis, verifique o livro de instruções de encanso!